Hoje nós vamos falar sobre segurança industrial e produtividade. Meu nome é Rodolfo Stoner, sou o criador do Blog Tech nesse canal. Mas, antes de mais nada, se você se interessa por tópicos de liderança e gestão, gerenciamento de projetos, gestão da manutenção, em algum local dessa tela há um botão para você clicar e assinar o canal. No ambiente corporativo, muitas vezes percebemos, de forma implícita, uma certa contradição. Claro que todos valorizam o discurso do SNS, na saúde, segurança, meio ambiente, mas muitas vezes as pessoas dizem, putz, isso aí prejudica a produtividade e tal. Não é bem assim. Vou mencionar aqui algo ocorrido com a Alcoa, uma indústria de alumínio secular e que sempre teve lucros grandiosos nos Estados Unidos, que é sua sede. Mas, em 1987, os investidores estavam um pouco decepcionados. As ações não estavam subindo como costumavam subir, havia flutuações, por isso, todos ficaram empolgados quando anunciaram um novo CEO, que seria Paul ou Mil, apesar de que ele era um desconhecido. Então, na apresentação do novo CEO, houve, obviamente, uma curiosidade muito grande, investidores, consultores, jornalistas, todos presentes, uma festa em Manhattan, e ele se acercou e disse, Boa noite, eu quero falar sobre segurança no trabalho. Aí, aqui, espanto geral. Numa assembleia de acionista, numa apresentação de um CEO, falar sobre segurança no trabalho, continuou. Minha neta é um índice zero de acidentes. Quero fazer da Algoa a empresa mais segura dos Estados Unidos. Começaram a surgir perguntas sobre investimentos, indicadores econômicos, e ele sempre dizia, não, mas meu foco é SMS. Sempre respondia, voltado para SMS. Bom, o fato é, que ele se aposentou em 2000, estava em 1887, quem tivesse investido na Algoa, quando ele assumiu, quando ele se aposentou, teria cinco vezes mais. É um valor expressivo, razoável. O que está por trás disso aí? Essa história, eu li aqui nesse livro, O Poder do Hábito, aliás, excelente livro, recomendo. E, algumas palavras do Sr. Paul O'Neill. Eu sabia que precisava transformar a Algoa, mas você não pode mandar as pessoas mudarem. Não é assim que o cérebro funciona? Veja que isso está escrito no livro, O Poder do Hábito, tem tudo a ver. Por isso, decidi que era melhor começar colocando uma única coisa. Se eu pudesse começar desmanchando os hábitos relacionados a uma única coisa, isso se alastaria pela empresa toda. Posteriormente, ele admitiu, já que seus resultados positivos. Ele nunca prometeu que seu foco na segurança dos funcionários elevaria os lucros da Algoa. No entanto, conforme suas novas rotinas foram se falhando por toda a organização, os custos baixaram, a qualidade subiu e a produtividade disparou. Ou seja, a segurança, quando efetivamente implementada, ela não freia a produtividade. Pelo contrário, ela catalisa a produtividade. Se o metal fundido estava ferindo funcionários quando respingava, o sistema de leal foi redesenhado, o que levou a menos acidentes. Isso também gerou economia, porque perdia menos matéria-prima, com respingos, com reparos, com paradas. Então, uma série de ações voltadas para a segurança, na realidade, contribuíram para aumentar a produtividade. Obviamente, há também o outro fiéis. Eu fui coordenador de paradas de manutenção, gerente de projetos durante ambos a fio. E também, muitas vezes, o pessoal da segurança que é postulado não. Assim não pode. Ok, assim não pode. Mas vamos, então, discutir uma solução. Vamos encontrar um caminho. O dizer não é fácil. O importante é você descobrir caminhos. Mas o mote central desse vídeo de hoje é a questão de que SMS não é um fator que restringe a produtividade, senão, pelo contrário, pode vir a aumentá-la. Se você gostou, mais uma vez, clique nesse botão vermelho para você assinar o canal, ser sempre informado dos novos vídeos. Por hoje é só. Obrigado. E aí E aí E aí